Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossos estudos sobre a estética do móvel sob medida, vamos ver os estilos de decoração e como eles influenciam esse tipo de mobiliário. A palavra estilo pode ser definida como a manifestação visual de uma sociedade que vive ou que viveu em determinado momento histórico. Nele se expressam a economia e a tecnologia que guiam a sociedade em questão, bem como seus usos e costumes. Então veja que o estilo pode ter um caráter histórico, mas também pode expressar o momento atual. Outra definição de estilo que nos interessa diz que é o conjunto de elementos capazes de imprimir diferentes graus de valor às criações artísticas, pelo emprego de meios apropriados de expressão, tendo em vista determinados padrões estéticos. Ou ainda, é o conjunto de características da forma e dos motivos ornamentais que distinguem determinados grupos de objetos de acordo com a época e o modo de fabricação. Todas essas definições nos mostram que o estilo do móvel expressa um certo padrão estético, que pode ser histórico ou contemporâneo. E essa expressão se dá por meio de formas, cores, linhas, texturas, materiais, ou seja, os mesmos estímulos visuais que vimos nas aulas anteriores, arranjados de uma determinada maneira, é que caracterizam o estilo. Então, vamos conhecer os estilos mais influentes no design de interiores, pois são eles que influenciarão também o móvel sob medida. Veja que nas imagens a seguir, eu vou identificar alguns arquitetos, decoradores e designers famosos, justamente por utilizar com frequência o estilo que representam. O estilo eclético tem como característica fundamental a mistura de elementos tradicionais e modernos no mesmo ambiente. O eclético é considerado clássico moderno, pois vem sendo utilizado com frequência pelos profissionais da área há algum tempo. Sua versatilidade permite que cada projeto seja único, abrindo espaço para que o profissional solte sua criatividade. Nesse contexto, o resgate de peças de família, aliado a peças contemporâneas, possibilita a criação de estilos próprios para cada cliente. Pode tornar-se inusitado, simples ou até mesmo exagerado. O maximalismo é o exagero do eclético. A mistura de estilos torna-se carregada de informações visuais distintas. Em alguns casos, o maximalismo deixa o ambiente cansativo. Para caracterizar ainda mais o exagero, há o uso excessivo de cores. Essa mistura de características em variados níveis, chegando até o maximalismo, expressa bastante a sociedade atual, pois a globalização e a internet nos aproximaram de diversas culturas. Mas veja que essa mistura não agrada a todas as pessoas, pois um certo grau de uniformidade também é importante. Daí chegamos aos próximos estilos. Veja só. O contemporâneo explora menos a diversidade de estilos. Pode até mostrar mais de um estilo no mesmo ambiente. Mas são estilos parecidos e que tenham a modernidade em comum. As linhas horizontais predominam e a funcionalidade deve orientar a escolha de cada detalhe. Assim, espaços e elementos multifuncionais ganham destaque, conferindo simplicidade e ou sofisticação. O predomínio de formas planas e cores neutras também caracterizam o estilo. O estilo clean, como o nome já diz, é limpo. Poucos ornamentos, cores neutras e valorização da simplicidade são marcas desse estilo. Alguns materiais são muito usados para compor o estilo clean. O couro, o algodão e o vidro. Assim como o maximalismo é o exagero do eclético, o minimalismo é o exagero do clean. O ambiente minimalista tem poucos móveis e praticamente nenhum objeto. Nesse estilo, menos é mais, literalmente. O design minimalista propõe que os ambientes sejam claros, arejados e decorados com poucas mobílias, poucas texturas e cores neutras. Você percebeu a escala em termos de quantidade de informações visuais? Nós vimos desde o maximalismo, passando pelo eclético, contemporâneo clean, e chegamos ao extremo oposto, o minimalismo. Isso reflete justamente a variedade cultural da nossa sociedade. Agora vamos ver os estilos que sofrem maior influência de culturas regionais. Veja só. O estilo étnico caracteriza pelo resgate de peças regionais. Ele expressa a identidade cultural e artística de um país. Apesar do vocábulo étnico remeter a um povo ou raça qualquer, em design de interiores, o estilo étnico faz referência ao jeito de morar de povos culturalmente diferentes do Brasil. Por isso, são consideradas étnicas as decorações inspiradas na cultura africana, indiana, indonésica, chinesa, japonesa e outras. A característica mais marcante é o aconchego e o uso de materiais e cores quentes. O rústico é o estilo que remete às casas de fazenda, com móveis de madeira maciça, de visual às vezes pesado. Há predomínio de cores quentes e variedade de revestimentos texturizados, como tijolos aparentes e pedras. Compõe com peças em fibras naturais, como vime, junco e bambu. Também, tecidos cruz e couro complementam a composição. Finalmente, veremos os estilos que sofrem influências históricas. Acompanhe! O estilo clássico utiliza móveis antigos, pertencentes a algum estilo histórico, como elementos principais da composição. Eles podem aparecer combinados entre si ou com algumas peças contemporâneas. O estilo clássico tem como característica principal o requinte e o luxo, expressos no uso do dourado, dos cristais e de tecidos finos, como a seda. O estilo provençal é inspirado nos móveis criados no século XVII, pelos moradores da região da Provença, na França. Eles queriam imitar os acabamentos luxuosos da corte, por isso pintavam os móveis numa pátina rústica, branca ou colorida, que disfarçava os defeitos da madeira barata, complementada por estênseis. A composição ainda tem tecidos de algodão, estampas miúdas e tons off-white nas paredes, que são as cores claras. Os estilos decorativos influenciam o mobiliário sob medida, que acaba tendo os estímulos visuais adaptados às características do estilo da decoração. A maneira como ocorre essa adaptação será o assunto da nossa próxima aula. Bom, pessoal, assim nós encerramos a aula de hoje. Nós conhecemos os estilos decorativos que mais influenciam o projeto de interiores, e acabam influenciando também o projeto de imóveis sob medida na atualidade. Conhecemos os estilos eclético, maximalista, contemporâneo, clean, minimalista, étnico, rústico, clássico e provençal. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto